O que foi, filho? Ó, fica aquele de justo É que eu vou escovar o dente Tá vendo? Deixa eu ver Nossa, que bem de feio Por que não fica assim? Vai ficar assim mesmo Se eu me escovar, né? Escovar, olha que tamanho aqui Olha Olha Olá, pessoal Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal Hoje é quarta-feira O Enzo tem consulta Com a dentista às 17h30 Agora são 16h Então a gente tem uma hora e meia aí Eu vou dar uma passadinha pro mercado Pra comprar umas coisinhas que estão faltando E do mercado a gente vai passar no Moji Shopping Pra comprar um tênis pro Enzo Porque essa semana eu comprei um tênis pela internet Só que a loja mandou mensagem pra mim hoje cedo Falando que não tinha numeração Então eles acabaram errando ali na disponibilidade de estoque Então eles vão se tornar a venda E eu vou ter que comprar em loja física Então bora acompanhar? Sim Sim Mas pra mim Deixa eu ir aqui em esquerda no canal Crianças, o que que vemos fazer no mercado? Só papel higiênico Não, não Doce não Vamos O Enzo tem dentista Nem pode comer Mais tarde? É, daqui a pouco Daqui a pouco? O que que a gente vai buscar aqui, filho? Que eu já esqueci Papel higiênico E palito de dente Só, né? Crianças Chega? Chega Lá isso, não tá aguentando Põe lá uma cestinha do Enzo Pronto Dividiu o peso Só pegar um suco agora E o papel higiênico, né? Estamos chegando aqui no Mogi Shopping Vamos entrar Vamos entrar, filha Parar o carro lá dentro Tá bom Agora procurar uma vaguinha aqui É quarta-feira, parte da tarde Mas tá bem cheio o shopping Tentar procurar uma vaga perto, né crianças? Pra andar menos Sim Tá uma vaguinha boa aqui É uma vaguinha boa Bem na porta Graças a Deus não tem que andar Graças a Deus não tem que andar? Sim Tá preguiçosa, hein? Não tem que ir, ó Aí, ó, pertinho Prontinho, crianças Gente, achei uma vaga ótima na frente da entrada A gente vai comprar agora, filha Vamos procurar se tem um preço bom aqui Eu sei comprar pra mim Vem, sim Eu sei comprar pra mim Não, você não tá precisando de tênis, não É só o irmão Você quer pular também Você quer pular? E agora? Cuidado, não cai, não vai dar certo O Laís quer puxar a cadeirinha Então vamos, crianças Eu vi Ó, a regra número um Sem pedir nada, hein? E regra número dois Sem bagunça Não dá, filha O Enzo vai no dentista E mamãe já escovou o dentinho dele Não pode A gente não tem muito tempo É ruim sair só com os dois O marido atrapalhamos Pra ele acompanhar Mas tem que resolver as coisas Não tem gente Guarda a bola Daqui a pouco o voendedor vai reclamar Vemzinho, vamos escolher aqui um tênis O tempo tá curto Viemos aqui na Central Como a gente me encontrou Na verdade eu não quero investir muito Porque é tênis pra ir pra escola Isso aí não Filha, não põe a mãozinha, não Gente, já fomos na terceira loja Nada, tudo muito caro Não encontrou o número Vamos a procura Deixa eu ver É isso, esse tênis da Vans aqui é muito duro Olha, não pode O tamanho do sapato, filha Não conseguimos encontrar o tênis Eu vou pesquisar novamente pela internet Aí o Enzo vai esperar um pouquinho Já conversei com ele, ele entendeu Partiu o dentista Vamos, Enzo Pro dentista A gente tem 30 minutinhos Ainda bem que aqui partimos, né? Chegamos, Enzo Conseguimos parar na frente, hein? Vaguinha boa Que isso, Laís? Já tá com sono? Dá mão Vai pra calçada, hein? Vem, filha Ô, meu Deus Que carinha Descomporta, hein? O que foi, filha? Ó, fica o dente justo É que eu vou escovar o dente Deixa eu ver Deixa eu ver Dente feio Por que não fica assim? Vai ficar assim, né? Se eu me escovar, né? Escovar, olha que tamanho aqui Ó Olha Deixa eu ver seu dente Você escova? Sim Foi esse Eu vou dar mão Os dentes Tá Olha o dente do Enzo Qual que é o dente do Enzo? Esse Esse aí Olha o seu aqui, ó Qual que é o da mamãe? Esse aqui, ó Um pinho Obrigado, hein? Vamos lá, fica parada, hein? Agora eu vou Olha Ela pegou a cadeira Pegou a cadeira Pra você ficar quietinha O irmão tá lá Você vai brincar comigo? Quando chegar em casa Viu? Tem que escovar o dente direito Senão sofre depois Eu escovo o dente Você escova? Depois de todas as refeições? O pé na mão? Não O que é? E...